Vamos lá para mais uma resenha no canal, qual é a história por trás da negociação do Flamengo com Jorge Jesus para o seu retorno como treinador da equipe do Mengão, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que está assistindo esse vídeo, para se inscrever no canal, porque é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento a sua inscrição, então se você não é inscrito tem um botão aqui embaixo, de inscreva-se no canal e adicione o sino da notificação, deixa o teu like, porque assim vai ajudar demais o nosso trabalho, e vai ajudar demais o nosso crescimento, vamos lá, vou começar este vídeo compartilhando informações importantes antes de entrar no assunto do técnico Vitor Pereira. Então vamos lá, olha só o que aconteceu na hora da apresentação, do Marcelo, um jogador de futebol de nível mundial contratado pelo Fluminense, que foi apresentado no estádio do Maracanã em frente a uma grande multidão de torcedores do clube. Durante a festa, um cantor chamado Felipe Reti, fez uma apresentação em uma de suas músicas, que menciona o Flamengo, o som do playback acabou tocando em alto e bom som, para todos ouvirem, o que gerou brincadeiras e piadas na internet em relação ao incidente, tipo o Flamengo não é esquecido nem nos melhores dias dos adversários KKK, e agora vamos mudar de assunto, por que a contratação de Angelo, não deu certo mesmo, enfim, é que a negociação entre Flamengo e Angelo. Jogador do Santos, não aconteceu, o próprio jogador postou em suas redes sociais que não queria ir para o Flamengo e queria cumprir seu contrato com o Santos, houve conflitos entre o intermediário da negociação e os empresários de Angelo em relação à comissão, o jogador agradeceu o Flamengo pela proposta, mas afirmou que seguirá a sua palavra de honrar o contrato com o Santos, e contribuir com seus companheiros para alcançar seus objetivos, enfim agora o Flamengo terá que procurar por outros. Reforços, e o assunto agora é sobre a contratação de Jorge Jesus pelo Flamengo. Infelizmente para alguns torcedores que gostariam ter a volta do míster, uma fonte afirmou que não há negociações no momento e que seria difícil sua volta ao clube. O Flamengo tem muitos compromissos em abril e não pode esperar até maio para contar com um novo técnico. Além disso, Jorge Jesus já teve outras oportunidades de voltar para o clube e nenhuma delas deu certo, havendo questões de vaidade entre a diretoria e o técnico. No entanto, no futebol, tudo pode acontecer, vamos agora atualizar tudo sobre os protestos de hoje para vocês. Um grupo de cerca de 30 torcedores realizou um protesto na sede social do Flamengo, na Gávea, contra os insucessos do time no início desta temporada. Os principais alvos das críticas dos torcedores foram membros da diretoria, como Marcos Brás e Rodolfo Landin, além do técnico Vitor Pereira. O protesto, organizado pelos próprios torcedores nas redes sociais, pediu mudanças no comando do Departamento de Futebol e Técnico. Apesar da grande mobilização na web, o protesto não reuniu muitos torcedores e foi tímido. O próximo desafio do Flamengo será diante do Vasco da Gama, pela semifinal do Campeonato Carioca, sem contar que sabemos que algumas torcidas estão impedidas de entrar no estádio. O governo liberou a presença de torcidas do Flamengo e Vasco nos estádios, mas as torcidas organizadas Raça Jovem, Flamengo, e Força, Vasco, estão proibidas de comparecer. Isso prejudica os clubes, pois perdem a voz e a presença de torcedores nas arquibancadas. Infelizmente, essa proibição foi consequência de confusões causadas pela torcida em jogos anteriores e é necessário respeitar as leis. Bom eu vou ficando por aqui, então você que acompanha nosso canal, já deixe nos comentários para nós, o que acharam das notícias que trouxemos para vocês, que isso é muito importante para o canal. A sua opinião é sempre muito respeitada aqui, por enquanto é isso. Logo já voltamos com mais resenhas sobre o mais querido. E não esqueça para fortalecer o canal, já vai deixando aquele like que me ajuda muito. E se você se inscrever no canal vai ser muito melhor porque trazemos notícias do Mengão todos os dias. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, sobre um assunto que com certeza, vocês vão gostar. Um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo.